Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside e Canceli Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Temperbon Alhos e Temperos O Acerto da Boa Comida O Tempero Parceiro da Dona de Casa Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, 19 de maio Dia do Estudante de Direito Então fica aí nosso abraço Eu já fui estudante de Direito, só que abandonei Acabei só acabando história, jornalismo e gastronomia Mas seria um péssimo advogado Mas sou cliente de advogados e tiro o chapéu para quem segue essa carreira tão nobre Mas nobre mesmo é o nosso prato de hoje Alcatra ao molho de mostarda e mel Para isso eu tenho 4 colheres de sopa de mostarda 3 colheres de sopa de mel Tenho 1 colher de sopa de gengibre cortadinho Dá mais ou menos 1,5 Meia xícara de azeite de oliva E meia cebola E 2 filés de alcatra Lindos, lindos, lindos Que eu vou salgar Olha Eu É uma das carnes que eu mais aprecio É o alcatra Acho Quando eu vou em churrascaria Eu peço, em vez de picanha Eu peço alcatra Gosto mesmo Olha que delícia Olha que filé Que bife bonito César Você Que é irmão da linha Que é meu cunhado Mas você Está passando para mim Uma Ideia do que é ser campista Você começou Desde 1981 E um E um A acampar É Começou acampando em barraca Barraca, barraca Eu comecei com barraca Daí fui para trailers 3, 4 modelos de trailer Trailer é legal também A única diferença básica É que não tem banheiro Não, tem tudo dentro Ah, tem banheiro também Tudo, tudo Que você tem no motorhome Você tem no trailer também E aí motorhome Você teve vários já É, tive uns 5 motorhome 5 motorhome 5 E esse Esse é o último Aquisição Faz 15 anos Eu pretendo não sair tão cedo dele Ele tem o que? 11 metros É tido como 10 metros e meio 10 metros e meio 10 metros e meio E ele é tido como grande Tido como grande Acima de 10 metros O pessoal classifica como grande E aí Você tem chuveiro Você tem banheiro Você tem várias camas Você tem o conforto De uma casa ambulante Quase de casal Beliche Aí tem as mesas da sala Que se transformam em uma cama de casal também E dois sofás que se juntam Também viram uma cama de casal Esse espírito De campista Esse espírito Que você foi adquirindo Que não tem distinção Mas aqui por exemplo Nesse encontro Tem 300 motorhomes Aqui em Santa Helena Tudo organizado E o pré-requisito É Se tem um motorhome É companheiro Se é companheiro Não vai ter Tramela fechada É mais ou menos isso? Mais ou menos isso As portas estão sempre abertas E aqui não interessa o que você faz O que você fez Que dinheiro você tem É Aqui você é campista Então Você respeita o teu companheiro De camping Como campista E eu achei muito bacana Porque nós somos em vários conhecidos seus Um de Goiânia O outro do Rio Grande do Sul O outro do Nordeste O outro de Minas Gerais De João Pessoa E aí todo mundo te recepciona bem E isso não é só com o César É com todo mundo Todo pessoal que tem esse relacionamento Conhece gente Tudo quanto é parte Do Brasil e até do exterior O pessoal aqui de São Paulo Vem participar aqui desse encontro Esse ano não fizeram isso Que eu vou te falar Mas até o ano passado Reunia-se aqui uns 20 motorhomes E fazia o interior do Paraguai Já com programação pré-determinada E fazia um encontro Com a cidade no interior do Paraguai Enquanto os nossos bifes estão Em frigideira Ó Aquela meia xícara de azeite de oliva Aquelas três colheres de sopa de mel As quatro colheres de sopa de mostarda O gengibre Que é uma colher de sopa Mas até um pouquinho mais E a meia cebola Vamos agitar a coisa aí Esse vai ser o molho Que vai acompanhar as nossas alcatras Olha que lindo Enquanto a nossa alcatra está quase no ponto Vamos fazer uma visita linda e gostosa Lá em uma das lojas Big Bom meus amigos Eu estou aqui em uma das lojas Big Tiago você sempre com novidade Mas o que eu nunca tinha visto E tive o cuidado de mostrar para o pessoal Que está nos assistindo Isso aqui é um cabide revestido com veludo É isso aí Esse é novo né Tiago para que serve meu irmão? Esse é bom para as moças Para as mulheres Para as senhoras Que tem os vestidos de seda Que escorrega naqueles cabides de plástico Aquele bem fininho Isso Ou aquela roupa mais detalhada Bastante trabalhada Que tem os fios mais finos Vai passar aqui Não vai enroscar em nada Não vai puxar fio E também não vai derrapar Vai ficar firminho Vai ficar firminho no cabide Olha Esse é um dos milhares de produtos Que as lojas Big tem Além de vasos Além de Mas tem uma grande novidade Para comprar tudo isso Tem o vale presente Que você vem Você pode comprar Para a pessoa que você gosta Ou quer parabenizar E a pessoa vem E escolhe os produtos Pois se vale São múltiplos de 50 reais Exato Vale a partir de 50 reais 50, 100, 150 E você pode comprar Para presentear o marido A vizinha O amigo Do filho E não corre o risco De comprar algo Que a pessoa não usa Exatamente E aí as vezes A pessoa que ganhou Vem Comprar algo para ela E ainda sobra um pouquinho Para comprar alguma coisa para casa Leva um cabide Você está convidado a vir Em uma das nossas lojas O Thiago vai estar aqui esperando Se não tiver Está ao jura Está todo um pessoal treinado E capacitado Para dar um bom atendimento Capacitado para dar um bom atendimento Rápido né Visita deliciosa Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Já estamos voltando Música 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 Música